Oi, quarto ano! A professora está aqui para dar um lembrete. Lembra que nós trabalhamos na aula de português sobre textos instrucionais? Aqui, do acampamento, onde aquela família foi acampar e o pai tinha que montar uma barraca? Então, a professora está aqui para lembrar que textos instrucionais são aqueles que a gente nos dá passo a passo para montar algo. No nosso livro, eu tenho certeza que você vai lembrar, também tem uma página sobre origames. Isso também é um texto instrucional, porque aqui mostra passo a passo sobre a dobradura, até chegar ao produto final. Então, essa é a minha dica, não vamos esquecer, tá?